Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamide Andamos um bocadinho distraídos, se calhar, mas não sei se sabem que a volta à França em bicicleta começou há 10 dias Ah, não tinha reparado E temos lá a João Almeida, o nosso grande atleta português Está em 6º lugar neste momento e por isso hoje vamos aqui falar de ciclismo com Olivier E perceber o que é que leva cada vez mais pessoas a verem esta modalidade do ciclismo na televisão Olivier, bom dia Bom dia, houve uma sondagem e perguntaram-me Exatamente, fizeram esta pergunta às pessoas 37% responderam Bom, por causa da corrida em si Mas 50%, a maioria das pessoas responderam por causa das paisagens As pessoas veem o ciclismo, a maioria por causa das paisagens e monumentos E não pela corrida em si Mas veem muito rápido É tipo olha o mosteiro, já foi Por acaso não é assim tão rápido Há imagens assim feitas com drones, lindas Exatamente, muito bem Ana Galvão 21 etapas no total Estão filmadas na íntegra desde o quilómetro zero E a visibilidade é tanta que cada vez mais uma grande volta de ciclismo começa num outro país Por exemplo, a volta, a volta à Espanha Inicia-se em Portugal este ano E na primeira etapa, vamos ter um contorrológio entre Lisboa e Oeiras E as pessoas do mundo inteiro vão descobrir a estrada marginal Vai ser a estrada marginal O elfante azul que é tão lindo E por exemplo, na volta à França este ano Ela começou na Itália e descobri Foi magnífico, eu não conheci em Bolonha Madonna de Sanluca São 4 quilómetros com uma arcada monumental E o que é que eu pensei? Apontei no meu caderno Tem que ir lá um dia Eu conheço tanta gente que marca as suas férias Em função do acertar Sim, eu disse, olha, na Espanha estão giros este sítio Olha na Itália, quando as pessoas estavam na chance Olha, é verdade, eu já vi isto Onde é que fica, exatamente Bom, e há dois meses recebi uma mensagem Talvez uma das mensagens mais bonitas que eu recebi na minha vida De uma senhora que dizia o seguinte Obrigado por me fazer viajar através da televisão Porque não tenho dinheiro para viajar E assim tenho a sensação de conhecer um pouco da Espanha Que lindo Um pouco da Itália Um pouco da França Tipo, tu não tens dinheiro, não podes viajar Mas tu ficas no sofá e vai viajar um pouco Bom, as transmissões da televisão são feitas através de dois helicópteros Hoje em dia Cinco câmeras, portanto, de motos Que é terrível, são de pé São de pé E filmam os ciclistas E depois há drones De facto E, mas para terminar Viajar através das paisagens Sim Mas melhor ainda Quando tens a imagem E quando tens o som E no outro dia A beira estrada E pensei por causa desta senhora Que não consegue Não ter dinheiro para viajar A beira estrada da Volta à França Havia um espectador Que pegou um instrumento de música E tocou isso Ai, que lindo Dá-te-te a sensação de eu estar em França Com certeza Sim, com certeza Bem Bem, espetacular Só ouvir isso Já é transportada para lá Mas olha, Olivier Ficas a saber Que eu tenho um destino apontado Onde quero ir rapidamente Graças a ti, precisamente A Itália, não? Sim, exatamente Nas Dolomitas E não me esqueci disso Antes de ires embora Quero aqui recordar o momento Que aconteceu na passada segunda-feira Olivier Olivier, vamos fazer aqui aí Uma aposta Tu e eu Com um pequeno almoço Em cima da mesa Está bem? Se ganha a Espanha Convidas-me a mim A tomar um pequeno almoço E vice-versa Eu aposto 1 a 0 E como me habituar A França vai roubar E portanto eu diria 1 a 0 Para a França Após um erro de arbitragem Inacreditável Aos 91 minutos 2 a 1 para a Espanha Nós vamos ganhar Vamos a ganar Nós agora estamos todos pela Espanha Uau Portanto Não sei Parabéns Nada Quando queres trazer o pequeno almoço Podes aqui dizer Fica segunda-feira Vou ver, vou pensar Está com mal perder Vou ver quando é que eu posso Como assim? Não é para o ano? Não é este? A Ana gosta de leite vegetal, ok? Mas se quiseres Guarda para a final Que é quando a Espanha ganhar mesmo o campeonato E a gente está melhor Está bem Adeus Olivier Já sabes Beijinhos Até para a semana Tchau Let's go Tchau 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 Tchau